Hora certa de iluminar a casa, não é Sidney? Tá na hora, gente. Com o Shopping dos Lustres, gente, você tem a variedade, a qualidade, com preço especial e facilidade, 4x sem juros. Vem com o seu carro, porque o estacionamento é da loja, é gratuito e é bem amplo, tá? E aqui você pode vir procurando algo diferente, porque tem, inclusive, lançamentos ótimos. A linha completa da Moncler você vai encontrar com preços irresistíveis. Inclusive, olha, a gente já tá chegando aqui, você encontra todos os modelos e até uma linha completa de embutidos também, pra você que tá fazendo aquele gesso bonito, né? Quer fazer um detalhe diferente. Olha o quanto lustre, tem de várias cores, Sidney? Várias cores, tem ouro velho, dourado, branco, a cor que a gente quiser, nós temos. Maravilha, vai combinar direitinho com a decoração da sua casa. Spots também de todos os tipos, tá? Plafom, não falta, gente, opção pra deixar a casa bonita. E eu sempre falo, não adianta caprichar na decoração se a iluminação não tá bem feita. Iluminação é tudo numa casa, tá? E aqui, olha, você aproveita promoções e já leva, por exemplo, um plafom em cristal de murano como esse daqui, por quanto? R$29,90. R$29,90. E tem plafom ali, qualquer um daqueles três modelos que a gente vai mostrar, quanto, Sidney? R$39,00, com lâmpada e eletora. É a hora certa. De segunda a sexta, às 8h e meia às sete, sábado, às 8h e meia até às cinco, no domingo, às 10h às cinco. A rua da Consolação, 1970, telefone 258-8962, Shopping dos Lustris. Vem. Vem.